Muito bem, a reportagem vai chegando mais uma vez falando de segurança no trânsito. Toda semana a gente aborda aqui cuidados, dicas sempre para melhorar o nosso trânsito. O tema de hoje é sobre os entregadores de delivery que já sofreram acidentes no trabalho. Um número consistente, um número grande de profissionais segundo pesquisa que foi divulgada. Um número real que acaba trazendo um alerta para todos nós. Lembrando que desde a pandemia houve um aumento na questão das pessoas pedirem alimentação, principalmente por entrega, o famoso delivery. Segundo pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, envolvendo as principais plataformas de delivery, 25% dos entregadores já se acidentaram durante o trabalho. A fratura de clavícula, o osso em formato de S, localizado na parte superior do tórax e responsável por fazer a ligação entre o tronco e os braços, é a lesão mais comum em acidente com motocicleta, segundo explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, Sandro Silva Reginaldo. Ele diz que a clavícula é um dos importantes componentes que permitem a mobilidade dos membros superiores e a implicação de força. Quando a pessoa sofre uma queda sobre a moto, toda a energia do impacto é transferida para essa região, o que resulta na fratura do osso, situação frequentemente vista em acidentes de moto. Em acidentes com motocicleta, a própria pessoa que conduz é o para-choque, intensificando a gravidade das lesões. O especialista ressalta que a recuperação desse tipo de fratura é um transtorno que vai prejudicar a situação de trabalho e a execução de outras tarefas do dia a dia por pelo menos três meses. A recuperação completa pode durar até seis meses. Vai afastar a pessoa do trabalho e limitá-la das atividades diárias. Então, todo o cuidado e atenção no trânsito são fundamentais para prevenir-se disso tudo. Com prudência, podemos transformar as ruas e estradas em ambientes de convivência harmônica ao invés de um campo de guerra. Então, hoje, nós tratamos um pouco sobre essa questão através da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo e também um trabalho que está sendo feito para prevenir acidentes. Mas falando desse número, 25% dos entregadores de delivery já sofreram acidentes no trabalho. Isso envolve todas as cidades e as plataformas de delivery que encaminharam esses dados para a sociedade brasileira dessa questão de saúde, onde nós estamos acompanhando os números, que isso serve também de alerta. Essa é a informação que tínhamos das ruas. Um abraço a todos. Até mais.